Rodolfo, você completou um ano de América nesse mês e já podendo ter o privilégio de iniciar essa transição no time profissional. Como vem sendo essa trajetória desde a chegada 2020, com tudo acontecendo rapidamente? Bom, eu sou muito grato primeiramente a Deus por estar abrindo o meu caminho e também muito grato à América por ter me acolhido aqui com a minha chegada, já me senti em casa. E também no começo eu passei por um momento difícil, que eu tive uma fratura na mandíbula e passei por uma artroscopia no joelho. Mas minha família sempre me apoiou, eu sempre buscando forças e minha namorada também me ajudando bastante. Eu estou muito contente aqui e só tenho a agradecer. Na temporada passada o América teve uma das melhores defesas do país, com um ótimo desempenho tanto na Copa do Brasil quanto na Série B. Como que você vê a força defensiva desse elenco? Bem, o time vem trabalhando bastante, isso é tudo fruto do trabalho que a gente vem construindo a cada dia. E com certeza os zagueiros do profissional são muito experientes. O Messias, o Anderson, o Bauerman, o Ricardo Silva que chegou agora, mas já fez uma temporada aqui na América, foi muito bem. E também o zagueiro Heitor, um zagueiro novo de 16 anos, ele vem se destacando nos treinos também com a gente. Muito bom jogador. E essa é uma grande oportunidade de você e também os demais garotos aprenderem com os companheiros experientes de posição, como você mesmo disse, o Messias, o Anderson, o Bauerman e o Ricardo Silva? Então, a cada dia a gente vai aprendendo cada vez mais com eles, perguntando também, fazendo perguntas, eles algumas vezes nem precisam fazer perguntas, eles já vão fazendo o que a gente tem que fazer, eles incentivam o que a gente faz de bom, critica o que faz de errado, mas é tudo crítica construtiva e isso ajuda bastante na evolução. Quais são as suas principais características de jogo? Eu sou um zagueiro rápido, eu tenho uma boa impulsão, uma boa cobertura, tenho uma boa saída de jogo e acredito que seja isso. E qual que é a importância do técnico Lisca nesse seu início no profissional? Então, agradeço muito ao Lisca pela oportunidade que eu venho tendo, eu fui pego de surpresa, não imaginava que eu ia ser chamado, estava lá na academia do Sub-20, estava um dia comum assim, e achando que eu ia treinar com o Sub-20 e o meu preparador físico disse que era para eu subir aqui no campo, para treinar com o profissional, fiquei muito surpreso, deu aquele friozinho na barriga, mas estou contente com o trabalho que eu venho fazendo também, estou muito confiante e se preparar ao máximo para quando a oportunidade aparecer e estar pronto. Sua primeira competição pela base foi o Brasileiro Sub-20 do ano passado. Quais as experiências que você teve nesse campeonato que te ajudaram nessa evolução rumo ao profissional? Não só para mim, mas acredito que para toda a categoria de base, o campeonato brasileiro é muito importante e agrega bastante na nossa evolução, para ganhar o ritmo de jogo, e para mim foi, eu fiquei muito contente, porque eu tinha acabado de voltar de lesão, foi um momento muito difícil, mas eu sempre trabalhei, sempre fazendo o meu melhor dentro de campo, e quando a oportunidade apareceu, eu agarrei e consegui ter uma sequência de oito jogos como titular. Como você se sente após essas três semanas de pré-temporada, esse tempo maior de preparação que você e os demais garotos têm recebido, pode fazer diferença no início do Mineiro? Com certeza, foram três semanas de muito trabalho, muito aprendizado também, a gente vem se preparando para iniciar bem o Mineiro, a garotada e os caras experientes, mais velhos, sempre dando bastante apoio para a gente, conselho, até o próprio Lisca, e continuar trabalhando para fazer uma boa estreia e um bom campeonato mineiro. Como está a expectativa também para o jogo treino dessa terça-feira, uma partida que terá um sabor especial por ser um confronto internacional? É sempre bom jogar contra um time internacional, são jogadores cascudos, vamos dizer assim, jogadores experientes também, que jogam sul-americana, libertadores, é um time que tem muita tradição, vai agregar muito para a gente, nosso trabalho e estou muito contente e aproveitar também a oportunidade que eu vou estar tendo.